Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje a nova carabina de pressão Hatsan Flash Wood PCP calibre 6.35, é isso mesmo, 6.35, o novo calibre que está no mercado brasileiro Bom, em questão de marca, a Hatsan é indiscutível, a sua qualidade mundialmente reconhecida Essa nova carabina PCP tem o corpo todo em madeira, em nós turca O pradão de acabamento é impressionante, a coronha é muito linda, tem uma ótima empunhadura Ela possui soleira emborrachada, trilho superior para fixação de luneta, ela não possui alça nem massa Possui um trilho inferior 20mm para instalação de bipé, que vai dar uma firmeza muito boa no disparo a longa distância Possui um recartilhado aqui na coronha, que dá uma firmeza muito bacana na empunhadura Tanto na parte do punho, quanto na parte aqui da parte frontal, dá uma pegada muito boa Ela possui um reservatório de ar comprimido de 200 bar, o que vai te proporcionar cerca de 90 disparos Porém disparos efetivos, com qualidade entre 38 e 48 disparos Com a pressão dela, que é medida aqui embaixo, na parte operacional, que é na pressão verde Possui um modo de tiro a tiro, onde você puxa a alavanca de engatilhamento E consegue colocar um chumbinho por vez Ou, utilizando um magazine rotativo, que acompanha dois até dez chumbinhos Você abastece o carregador rotativo com até dez munições e acopla aqui na parte de abastecimento do cano Ela acompanha dois magazines rotativos, adaptador para enchimento e vários O-rings de vedação para fazer uma manutenção nela Ela possui uma velocidade de ceda de cano de aproximadamente 265 metros por segundo, ou cerca de 870 fps Considerando que o calibre 6.35 é uma velocidade muito grande O que vai dar a essa carabina, com esse calibre, um alto poder de impacto e destruição Sendo uma carabina ótima para diversão e caça de pequenos animais É uma carabina que tem uma empunhadura tanto para destros, quanto para canhotos Ela possui um peso aproximado de 2,8 kg Possui um comprimento de cano de 450 mm Ela possui, aqui na extremidade do cano, uma rosca de meia polegada, padrão UNF Onde você pode colocar um supressor de ruído E possui um excelente calço de cano, que vai proporcionar uma rigidez muito boa Maximizando a qualidade do disparo e minimizando a vibração do cano Possui trava de gatilho de fácil acesso, aqui perto do gatilho e do guarda-mato Ela possui um gatilho ajustável de dois estágios, onde você consegue ajustar a pressão e o curso do gatilho Isso melhora muito a precisão e a facilidade do disparo Então essa aqui é a escolha perfeita para você que está procurando uma carabina potente, muito bonita Fabricada por uma fabricante conhecida mundialmente pela qualidade dos seus equipamentos É um calibre novo É um equipamento muito potente Perfeita para caça ou diversão O calibre 6.35 é um calibre novo no mercado, mas já tem uma boa variedade de chumbinhos disponíveis no mercado É claro que para você ter uma carabina PCP é aconselhar você adquirir uma bomba ou manual ou elétrica As bombas manuais têm um ótimo custo-benefício, porém a recarga do cilindro requer um pouco de trabalho manual Outra solução é você adquirir cilindros de escuba com adaptador específico para enchimento de PCP E você carrega esses cilindros em locais autorizados a fazer esse tipo de carregamento Geralmente o corpo de bombeiros das cidades fazem esse carregamento Mediante a verificação dos certificados de validade do cilindro Então pessoal, vou fazer um teste de disparo agora Uma distância aproximada de uns 10 metros Para facilitar, eu instalei uma luneta É um alvo de uma tábua de uma polegada Um tubo de green gas vazio, obviamente Que tem um metal muito mais resistente que uma latinha de bebida, por exemplo E um tijolo, certo? Vamos lá O pessoal surpreende Uma tábua grossa Atravessou a 10 metros facilmente Aqui foi o primeiro disparo Segundo disparo A lata de green gas Que é um material bem rígido Que não... Ela atravessou Ela furou E ficou aqui A gente consegue tirar o chumbinho Beleza pessoal Espero que tenham gostado desse lindo lançamento Da Hatsan Um calibre novo no mercado 6.35 Que é a carabina Hatsan Flashwood Se gostou Senta o dedo no like E ative as notificações Para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo Beleza? Forte braço E até a próxima Tchau 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 Tchau